Bom dia pessoal, bom dia a todos os telespectadores do canal 38. Nós estamos mais uma vez aqui dentro do Cine da Agência do Trabalhador da Cidade Arapongas. Eu venho de uma forma especial fazer um convite a você que ainda busca o teu emprego dentro desse ano. Gente, é só até sexta-feira agora, é só até o dia 15. Depois é férias coletiva, a Agência do Trabalhador, assim como os outros órgãos da Prefeitura, estarão de férias. Então dá tempo de vir essa semana ainda, corra pra cá. Eu tô até mostrando pra galera aqui, ó, a planilha aberta. Nós temos aí de auxiliar de almoxerifado a todas as vagas que vocês pensarem. Ajudante de carga e descarga, ajudante de churrasqueiro, ajudante de serralheiro, alinhador, atendente de balcão, auxiliar contábil, auxiliar de almoxerifado, frentista, entre outras tantas especificações, ou seja, CBOs, motoristas e muito mais, tapeceiro. Você que tá na linha de culinária, tem vaga pra você também, balconista, atendente, vendedor e muito mais. Então são hoje exatamente cento e, deixa eu puxar aqui até o final, cento e setenta e nove vagas de emprego disponível aqui no CINE. Então nós estamos até na sexta-feira dentro desse ano, até o dia 15 agora de dezembro, das oito da manhã às duas da tarde. Se você busca um final de ano diferenciado, trabalhando, colocando com suor do teu trabalho esse dinheirinho digno dentro da sua casa, use o CINE, Agência do Trabalhador, pois nós estamos de portas abertas pra melhor atender a população araponguense. Eu friso sempre que nós estamos na Rua Condor, número 1145, no coração da cidade de Arapongas, esperando por você.